A antiga Cheminé da Vila da Paz da Zona Sul de Teresina, há muito tempo, era alvo de protesto dos moradores que queriam a devolução dela. Foram feitos vários apelos. Até o programa agora abriu espaço para a comunidade. A SDU Sul, sensibilizada, iniciou o trabalho de retirada dos tijolos, um por um. Hoje, os 35 metros da Cheminé da Vila da Paz estão reduzidos a apenas 3 metros. 95 anos depois, a Cheminé finalmente foi demolida. O fato foi motivo de festa para a comunidade. Festa para o povo vizinho que comemorou a base de bolo e de muito refrigerante. O primeiro pedaço do bolo foi por agora. Dona Salete dizia antes que não acreditava, mas agora mudou de ideia. A pão eu botei fé no sila. Bastou o homem entrar, o negócio foi de dinheiro. E agora comemorou. Depois daquela reportagem, o negócio vai. Aí foi ligeiro, o homem ali é forte. Esse era o anseio de todas essas famílias que moravam aqui ao redor da Cheminé. Hoje essas pessoas podem dormir tranquilas, sem aquela preocupação da Cheminé estar caindo por cima de suas casas, porque é uma reedificação do povo da Vila da Paz. Tem mais de 10 anos que a gente trabalhava para demolir essa Cheminé. A pedido dos moradores aqui de perto, sabe? Que tinham medo quando davam a chuva, com o vento, eles achavam que a Cheminé estava sacudindo, né? Graças a Deus, chegou o dia e foi feito o trabalho, né? O sonho antigo dos moradores da Vila da Paz foi realizado. A Cheminé foi demolida, depois de muito trabalho, de muitas reivindicações, inclusive de participação da reportagem do programa Agora. Mas a população tem uma nova discussão. O que fazer no local onde estava a antiga Cheminé? A Prefeitura pretende fazer um memorial, colocando uma estátua de Padre Pedro Bausi, ou então de Nossa Senhora da Paz. Mas o dono do terreno tem uma outra ideia, que é fazer aqui a sua residência. Está com 20 anos que minha filha espera por esse terreno, para tirar a Cheminé, para fazer a casinha dela que mora de aluguel. Aí agora, tão de repente, ele vai falar de fazer memorial, botar a imagem não sei de que aqui. Se ele fazer, já está sabendo. É fazendo e ele derrubando. O problema que está existindo sobre o terreno, eu acredito que precisa de um tempo para que a Associação de Moradores, a Fundação da Paz, converse com a SDU, até porque nós temos uma urbanização que está sendo feita aqui nesse Grotão. E aí nós queremos que aqui seja feito algo que venha ficar bonito, uma área muito bonita que vai ficar com a galeria do Grotão que está sendo feita e a urbanização de toda essa região aqui.